oi gente tudo bom com vocês hoje nós vamos fazer esse parque aqui como fala Letang Parque de Loisir é um parque mais voltado para crianças mas tem atividades para todas as idades Porque hoje eu posso dormir onde você dorme Com a camada, com a camada, com a camada, com a camada e com a camada E aí eu vou passar por sua dor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não fique na velada, fica no meio Fica no meio, Maiva Essa aí vai voar Olha gente, outra coisa bem interessante Aqui é que tem esses armários A gente achou que tinha que pagar 5 euros Mas não Você só deixa um documento na recepção E eles te dão uma chave Pra você guardar suas mochilas Não ficar andando pelo parque com mochila E outra coisa bem legal Que tem aqui É esses carrinhos Você pode trazer a sua comida de casa E você escolhe uma mesa E leva Pra não ter que carregar peso E você fica andando Com esse carrinho Até a sua mesa E você está olhando para a sua mesa E você está olhando para a sua mesa E você está olhando para a sua mesa E você gostou de levar a gente vem aqui que está dizendo é no mínimo 14 anos esse aqui é o rezo está indo lá para ajudar a maepa porque é muito grande ela não consegue passar e o rezo está fazendo lá fora esse bateu todo o que foi vamos filmar o reza e a maeva maeva foi agora pra esse esse aqui gente é caminho flávia de adulto só que as crianças estão tudo se aproveitando que não tem nenhum adulto que quer ir o único quase adulto é o rezo que vai a maeva se joga bacana ela se bateu isso é inflável maeva não faz mal imagina a minha não posso nem uma porra dessa vai 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 isso gente olha isso tá então olha mas fica de olho nas costas você não vai sair que eu estou aqui e olha eu que estou só com uma mão aqui estamos aqui nesse negócio que é só você puxar a corda e a gente vai para outra margem e o povo está lá esperando a gente chegar para eles voltarem puxando a corda para o outro lado não ela button secaira 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 Você jogou a água? Você está me filmando? Agora estamos aqui na lagoa A água está gelada, mas por incrível que pareça É a primeira vez que eu entro numa água aqui na França É a primeira vez Sabe por quê? Porque todas as águas que eu pisei estavam extremamente geladas Essa daqui dá para tomar boas Mas está gelada Dá tchau, Maiva, para o vídeo? Para mim Aqui também tem o... Meu Deus, agora o bicho desembestou Senhor amado Aqui também tem o passeio de cone Para eles, olha Eu só achei o bichinho um pouquinho cansado Ainda bem que ele só carrega crianças Não acha? É Sabe o que é? Ele quer parar para comer É Tem que dar uma volta, amor Tem que cuidar da doce Não está passando, né? Gente, agora nós vamos entrar no labirinto Eu acho Olha o tamanho do problema Que temos pela frente Se a gente não voltar você já sabe onde encontrar a gente Ok? Ligue para 190 Aqui na França Qual o número de emergência? É só uma coisa É o 18 ou 15 Sei lá Se a gente se perder aqui dentro A única coisa que a gente tem É um pouco de água Isso Então a gente vai ter que comer a folha do muro ali Vai ter que comer a folha Então vamos Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Estamos Já no labirinto Para cá? Já estamos perdidos Não sei, espera aí Olha, Reza O que tu vai fazer? É, para cá Continua por aqui Labirinto Letang Deixa tudo correr Alguém segura a boia Gente, estamos dentro do labirinto Alguém segura a boia Alguém segura a boia Por favor Vou segurar Ele que está com o mapa Ele que está com o mapa Vamos ver se a gente sai ontem de amadrugada E aí? Vai para cá Deixa o ver aí Aqui ó Para cá não pode passar Ah não, tem uma curva ali Está bem aqui A gente tem que ir pra cá, correto? Não, já deu merda, peraí. Tá. Aqui, aqui, aqui. É, aqui. É, então. Depois a gente vai pra esquerda. Tem alguma coisa aqui. Tem que achar outra placa. Aqui, tá aqui a placa. Tá aqui a placa. Número 2. Número 2. Chegamos no item 2. Item não, no ponto 2. Agora tem que ir pra cá. Tu contou a terceira? A terceira? Sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos seguir o rato. O rato tá com o mapa. Agora, a merda é, porque tem, aqui, ó. Tecnicamente, aqui é o 5. A gente tem que ir pro 4. Então, a gente tem que ir reto, entrar aqui. Ir reto, entrar e voltar. Vixe, Maria. É aí que dá a ziguezira na cabeça da pessoa. Não, mano. Aí ele tem que ir. 3. Tem que ir onde? Tem uma placa ali. Só pra cá, ali é a placa do 5. É, ali é a placa do 5. Pra gente vai por aqui. Deixa eu ver aí. É, pra aqui tá certo. Aqui, se tu olhar pra cá, a gente vai ver a placa do 5. A gente tem que ir pro 4. Aqui, dobrar aqui. É, aqui. Chegamos já no ponto 4. A gente já tá é tonto. Resulta. Resulta. Se a gente se perder aqui, a gente só tem um roupão pra proteger do fio. Oi? Tu tá tonto? Um pouco. Já tô é tonta. Aqui. Ai, meu Deus. Esquerda. Esquerda, vou ver. É pra cá, é pra cá. Agora quem está no comando do guia do labirinto é o Cedric. Eu não. Sim, tu tomou o papel do Reza. Agora é tu que tá no comando. Não é mais o Reza. E o Reza é muito melhor do que você. Não, a gente achou. E se a gente se perder... Tá aqui, tá vendo? Não estamos perdidos ainda. Agora tu tive, ele leva pro 6. Se a gente se perder... O 6 é fácil. Aqui chegamos no 5, gente. Ah, o 6 é fácil. Quantos números são? Até o 10. Eu posso falar? Peraí, deixa eu me colocar na posição aqui. Se a gente se perder, a gente só tem o roupão pra proteger do frio. E a gente só tem água. A gente só tem o roupão e a água pra proteger. A Maia vai estar achando uma aventura muito emocionante. Chegamos no 6. Aí, minha missão já tá com o outro. O 10, eu acho que vai ser uma estrelinha amarela. O 10, eu acho que vai ser uma estrelinha amarela. Tá bem ali, a gente passou por ele. Mas tem que fazer o 7 primeiro. O 8 tá antes do 7? Olha aí, ó. Pode subir aqui, ó. Pra fazer um... Eu acho que tu vai ver o labirinto. É. É, bora lá. Gente, olha o labirinto daqui de cima. Ó, lá 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 Música E aqui é mais Chegamos ao final Pronto Música 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 Música